Escape Room. Atividade onde te fecham numa sala até te cifrares um enigma bué-fudido. Pá, não sei. É que antes um gajo, se não quisesse gastar dinheiro, trancava-se no quarto. Papou pá. Agora, precisamente pela mesma merda de experiência, pá, gostei-me da pausa à cabeça. Pá, se caralho, não sei, se caralho o problema é meu, se caralho não consigo entrar no espelho. Acho tudo meio falso. Tipo o quê? Sério? A sério que não me deixas sair desta sala por causa dos Illuminati? Ah, está certo. Pá, até podia ter piada se um gajo fosse acompanhado por um grupo claustrofóbicos. Mas a cena é que eu me sinto sempre burro. Os donos do espaço vêm logo com aquela conversa do... Ah, 70% das pessoas resolveram o enigma em 12 minutos. E eu foda-se, pá, não. Nunca vou conseguir na vida estar ali a bater com a cabeça até outubro. Não sei, pá, se calhar sou limitado. Tenho cérebro de alpaca, não sei. Resolver enigmas não é para mim. Especialmente porque são cenas de fantasia. Bué-fictícias. Uma coisa era série mistérios reais. Do género quem é que ergueu as estátuas da Ilha da Páscoa. Ou porque é que o Bruno Cortes foi titular do Benfica. Assim eu alinhava. E quem é que abre um Escape Room, não é? Quem é que tem essa ideia? Olha, então foi assim. Uma vez estava trancado, acabas o meu padrão com um livro de Dan Brown e pensei Nem à tarde nem a ser. Tenho aqui um negócio. Quem? Depois há a cena de teres de ir em grupo. Lá para o Escape Room. E nunca há grupos homogéneos do ponto de vista da inteligência. Não. Há sempre uma anta que nunca dá uma para a caixa. Há um gajo que está sempre a pedir pista. Porque vê as cábulas a vida toda. E depois há o Robert Langdon de Cacilhas. Que acha que é o maior e que está ali que domina e que não deixa ninguém dar a sua opinião e que tal. Aquilo é que vai resolver e quê? Eu acho, pá, a minha opinião, que um Escape Room só tinha a mesma piada se não tivesse mesmo para sair. Se ficasse lá preso, só sais quando resolver. Pai, é que no fundo aquilo é um negócio, não é? Se tu não resolveres a cena, eles deixam de sair. Olha, não podes sair da sala até resolver o enigma. Está trancado. Passado 5 minutos. Olha, desculpe. Estava de sair agora. Está bem? É que eu tenho o Calista agora às 19h e que vim daí, meu Martins. Ah não, claro. Tudo bem. Faça a favor. Pô, é uma farsa. Pai, eu no fundo tenho receio. Porque sei lá quem é que é o dono, não é? Não sei. Pode ser um criminoso. Ninguém sabe. O gajo pode ser um ex-presidiário, não é? Pode ser da máfia do Kosovo. Quem é que me diz que ele não fugiu agora do Caxias? Pai, é que eu no fundo daquela sala sou um refém. O dono, o gajo, pode muito bem ser o Josef Fritzel da Hotelaria. É que de repente dou por mim, estou lá fechado há 18 anos e tenho 3 filhas com o gajo. Tenho medo.